Como se nascesse do nada, dinheiro caísse de árvore. Trabalhador ralando, pagando imposto ao longo da sua história. Meu Deus do céu, pai de família sofrendo, cesta básica para chegar. Tem que chegar assim, álcool em gel, tem que ter máscara, vamos verificar. As pessoas têm que ser tratadas com carinho e com respeito. População de Cascavel merece. E quem fez errado tem que pagar, tem que ir preso. Não tem que achar que é legal, não. Põe o motel tem que fazer sua parte, juiz tem que fazer sua parte. E nós fiscalizarmos e pegávamos firme. Não tem moreza, pô. Eu gostaria que a técnica colocasse uma imagem que nós temos de uma liberação de uma verba no Brasil de 252 bilhões. Olha só. Nós vemos aí então que existe o problema, existe toda a situação. E olha só, para a pandemia então, 252. Uma previsão orçamentária, é claro. Uma previsão orçamentária. Nós vemos que o Congresso, o presidente está liberando esse valor. Um absurdo, uma vergonha. Olha esse valor. 252 bilhões. Olha lá. Decreto de calamidade pública. Calamidade pública, perfeito? Pode passar, por favor. E o povo morrendo de dengue, bem lembrado. Gastos que podem ser sem licitação também. Claro que sim, né? Que automaticamente, se existe dinheiro, pode ser colocado sem licitação. Pode passar, por gentileza. Vamos lá. Automaticamente, esse investimento, digamos assim, críticos básicos da prevenção do Covid, para máscara, álcool em gel, água e sabão, para luvas e outros investimentos são necessários. que é para chegar à população, para chegar à população. E será que chega? A população chega à máscara? Chega álcool em gel? Pode passar, por favor. E também, respiradores, chega naquela questão também da cesta básica, né? Que é para chegar também as pessoas que precisam, que necessitam de comida. Será que esse valor de 252 bilhões de uma pandemia vai para quem precisa? Chega na casa do pobre, do cidadão que precisa? Nós vamos se voltar ali, eu acho que tem na tela também, inclusive, lá em Manaus, investigação de respiradores superfaturados, Ministério Público Interviu e Prisão. Que é uma vergonha, 252 bilhões, sabe o que é isso? Nós temos uma previsão de 41 bilhões para Cascavel. Vamos cobrar, vamos investigar, vamos... Não chegou ainda, a princípio, né? Milhões, milhões, perfeitamente. Bilhões está lá, que é um absurdo. 252 bilhões, meu Deus do céu, que é para ajudar as pessoas que tanto precisam. Mas sabe numerar esse valor? Se nós colocarmos isso a nível de Brasil, de Estado, de município, pandemia, pandemia, claro que existe. Tem um problema. Ninguém aqui vai usar com as suas vidas, com as pessoas que tanto precisam, com os cuidados necessários. Só que já tem claramente aqui, em vários Estados, o problema de corrupção. O Brasil é corrupto, tem um bom... A política, infelizmente, ainda é corrupta. Em cima de uma pandemia dessa, muita gente ganha dinheiro superfaturando álcool em gel, máscara, superfaturando aqui os respiradores. E já está comprovado, com prisões, o Ministério Público e todo mundo, os promotores, tem que entrar nessa linha. Não pode tapar o sol com a peneira. Investigação séria, firme, porque é dinheiro dos nossos impostos. O que deixa a gente bastante perplexo no Brasil, é que em cima de uma pandemia existe muito dinheiro envolvido. Existe muito dinheiro envolvido. Em cima da política existe muito dinheiro envolvido. Muita gente ganha dinheiro, enriquece. Em cima da saúde, em cima do pobre, em cima da doença, em cima do vírus. É muito fácil falar, o dinheiro, o dinheiro é público. São os impostos. É um absurdo, é uma vergonha, 252 bilhões. Só para finalizar, presidente. E o pior, trazemos para a cidade de Cascadão, ao longo da nossa história, todo mundo sabe do meu posicionamento, pessoas que passaram também pelo município, as fossas, cortinas, uniformes escolares, contrato de lixo, cadeiras de estádio, merenda escolar, contrato de transporte público, escolas inacabadas, né? E automaticamente saneamento básico ainda existe. Asfalto, que não existe. Aqueles bancos, aquela piada na Avenida Brasil. Obras inacabadas. CEMEIs inacabados. Escolas municipais inacabadas. Asfalto inacabado. Mas é fácil, né? Cidade é linda, maravilhosa. Nós temos que cobrar quem foi que fez errado e quem também está agora no governo. Asfalto, nós visitamos a cidade aqui, saneamento básico. Cadeirantes não conseguem sair de casa. Mas é claro, querem voltar ao poder. Aqui não tem media, não. Aqui não tem corrupção, não. Aqui não tem rabo preso com ninguém. Nem agora, nem antes, pô.